O vereador Eroni da Silva, que tem acompanhado as obras feitas no município, destaca três que, segundo ele, eram fundamentais para cada bairro. A gente esteve acompanhando o trabalho no Ribeirão Fundo Canoas, onde está sendo feito um trabalho muito bonito de desassolhamento para anamizar as enxurradas. E da mesma forma também lá no Alto Progresso, no bairro Progresso, foi limpada as valas lá onde recaem os esgotos da comunidade inteira, lá, foi feita uma limpeza lá também. E também a gente acompanhou na Rua Bonfim, né, o patrulhamento e macadaminização que está sendo feito, né, que inclusive não foi feito, deu da enchente aquela porta final, só foi limpado, né, dado uma limpada. E agora essa semana foi, realmente foi feito um trabalho lá bonito. Eu vou ter que voltar lá ver se acabaram ou não acabaram, mas aquela comunidade lá estava precisando, porque o acesso deles do Bonfim até a divisa de Aurora, né, estava muito difícil para transitar. Ele acredita que ações de desassoreamento devem ser feitas em todos os ribeirões da cidade, contribuindo para a prevenção de alagamentos. Sim, isso diminui, né, as enxurradas com essas limpezas aí. Eu acredito que tem que ser limpado todos os ribeirões que nós temos dentro do Rio do Sul, né, nas valadas aí. Todos eles têm que ser limpados, porque estão todos bem assoreados. E com certeza com essa limpeza vai diminuir os volumes de água, né, e os perjuízos para as pessoas. E com certeza com essa limpeza vai diminuir os volumes de água, né,